Neste dia da criança vou mandar de Portugal Cumprimentos sem cobrança às crianças do Nepal Aproveito e mando abraços às crianças do Brasil Para assim estreitarmos laços neste dia infantil Crianças de Seul, Pogos, Norte e Sul Crianças do Peru Para Marrocos e Maurícias vão Hortências dos Açores Para a Índia vão Estrelícias e Orquídeas de Mil Cores Uns fadinhos da Amália vão daqui para Macau E outros tantos para Somália com pastéis de Bacalhau Uh, crianças de Seul, Pogos, Norte e Sul Uh, crianças do Peru Um raminho de Oliveira vou mandar para o Equador E umas fotos da madeira às crianças de Timor Vão três beijos para a França, duas vénias para o Japão Neste dia da criança fica o mundo em união Uh, 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 crianças de Seu, Polos, Norte e Sul Uh, 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 crianças do Peru Uh, 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 uh